Boa noite galera, estou passando aqui só para desejar para todo mundo aí, seus familiares, os amigos aí virtuais, os que eu conheço, os que eu não conheço, desejar um feliz 2015 aí, espero que tudo se realize, que tudo seja tranquilo, com muita saúde, muita paz, bastante dinheiro. E se caso eu não aparecer aí no Facebook, no Youtube aí, amanhã, já sabe né, 246 milhões no bolso, nunca mais ouviu falar de mim, já está garantido aí, pode ter certeza que o número 6 vai dar aí, um abraço galera, felicidade para todo mundo aí, tudo de bom, desejo para vocês uma ótima virada de ano. Aqui em casa tudo tranquilão, a mulher está trabalhando até agora, vim pegar ela agora aí, e depois a gente vai fazer lá um lombinho de porco lá, tomar um vinhozinho, uma cervejinha lá e vou lá na minha mãe ver como é que ela está, que já saiu do hospital, está em casa, e tranquilo aí, cidade aqui tudo parado, seus foguetes aí, seus perdidos aí, e um abraço aí para todo mundo galera, feliz ano novo para todo mundo, tudo de bom.